Meu Deus é o Deus, 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 estou bem em suas mãos O vazão do que o abanço é o céu Eu fui o nosso mar Maior que o universo bem Mas de tudo que sonhei Me ama, me conheci Desde sempre, por aqui É bom saber que ele é O plano para mim Meu Deus é o Teu de Andar Estou bem em Suas mãos Meu Deus é o Teu de Andar Estou bem em Suas mãos Mas de tudo que o abanço é Eu fui o nosso mar Maior que o universo bem Mas de tudo que sonhei Me ama, me conheci Desde sempre, por aqui É bom saber que ele é O plano para mim Meu Deus é o Teu de Andar 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 Meu Deus, meu Deus 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 Meu Deus